E aí galera, bota aqui aí Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Alvando as vaginas, alvando as meninas De que, de que, de família Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Polício e veiudo, pedido de travessudo Nossa, porra aí, o caralho O caralho tá aí, religião Política na cabeça, que lindo, que lindo Fala para a rua, que criança Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Alvando as vaginas, alvando as meninas De que, de que, de família Desde o tempo mais primórdio O caralho tá aí, tá aí, tá aí Polício e veiudo, pedido de travessudo Passa por cair O caralho Pirulito, banana ou salsicha Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Pirulito, banana ou salsicha O negócio é de dinheiro, quem gosta é de piru é bicha Arreia, calce, mostra o papo Unidos do caralho, a patroa, o barro do carabaco A minha rola, enxumento de trabalho Quem gostou, gostou, e no outro vai proclado Arreia, calce, mostra o papo Hermes e Renato e você no Carnaval da MTV Maravilha A minha rola, enxumento de trabalho Quem gostou, gostou, e no outro vai proclado